E aí galera, voltei de teatro já, foi muito legal, agora eu vou, eu não sei como, mas eu vou pra academia de novo hoje, aí não dá tempo de comer né, que eu tô meio atrasado, aí eu vou comer banana, aveia e mel, é o que tem, de rápido. Gustavinho tá fazendo dieta? Não, porque ontem eu comi um pedaço desse tamanho de bolo, mas é isso, um pouco de droga, um pouco de salada. Tchau. 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 Tchau.